e agora pela Rádio Alto Uruguai filosofia da vida reflexões do cotidiano com Rude Neida Rosa você que nos acompanha pela Rádio cento e seis ponto um de Humaitá Rádio noventa e dois vírgula cinco de Tras Passos nossa saudação de paz e bem e de paz e esperança no desejo de que onde você estiver possamos compartilhar junto da esperança pela vida viver é contar história e as e as pequenas histórias nos alimentam alimentam o nosso pensamento o nosso modo de ver a vida esta semana estudando a cultura da Índia pouco da filosofia um pouco da religião contra uma pequena história que eu gostaria de dividir com vocês chamada a árvore dos desejos e conta que uma vez um homem estava viajando e acidentalmente entrou no paraíso pense na sorte né saiu para fazer uma caminhada e adentrou no paraíso e no conceito indiano de paraíso existe a árvore dos desejos você simplesmente senta debaixo delas deseja qualquer coisa e imediatamente seu desejo é realizada o homem estava cansado e logo pegou no sono sob a árvore dos desejos quando despertou estava com muita fome então disse estou com tanta fome desejaria poder conseguir alguma comida em algum lugar porque ele não sabia que tinha adentrado no paraíso tão pouco que estava debaixo da árvore dos desejos e olha que interessante imediatamente apareceu comida ele estava tão faminto que nem prestou atenção de onde a comida viera começou a comer satisfeito então pensou ah se tivesse alguma coisa para beber e por incrível que pareça imediatamente apareceu a sua bebida preferida e ele bebeu estava de barriga cheia estava satisfeito com sua sede então caiu a ficha e ele pensou o que está acontecendo o que está havendo será que estou sonhando então ele ficou com medo e começou a pensar será alguma mar será alguma armadilha de algum espírito existem coisas ruins aqui será que alguém está me enganando será que o pior pode acontecer então apareceram os fantasmas apareceram aqueles de quem ele tinha medo então logo ele pensou eu vou morrer com certeza eles vão me matar e foi isso que aconteceu acabou morto pelos fantasmas que apareceram fruto do pensamento dele e assim termina a narrativa e você pode dizer narrativa muito sem fundamento não mas pense um pouquinho mais profundamente onde está a árvore dos desejos o que você quer diariamente você já parou para pensar que tudo que você quis até hoje tudo que você desejou desejou seja para o governador para o presidente para o teu vizinho para o prefeito da cidade para as pessoas que você gosta e que você não gosta se tivesse acontecido exatamente como você queria ou como você desejou como estaria o mundo hoje como estariam as pessoas ao teu redor e se acontecesse para os outros como você estaria onde o mundo acontece o mundo primeiramente acontece na nossa mente e o desafio do nosso minuto da filosofia de hoje para você é essa pergunta o que os teus pensamentos estão fazendo com você eles podem criar na tua mente o inferno ou paraíso criam tristeza ou alegria muitas coisas que nós sentimos depende sim do que acontece ao nosso redor mas muitas coisas no modo como nós nos sentimos depende muito do que você cultiva dentro da sua mente então imagina hoje se você estivesse debaixo da árvore dos desejos do paraíso indiano o que você iria pedir o que você está precisando está com o teu pensamento de tal maneira organizado para desejar o bem para você mesmo e para as outras pessoas pense nisso uma ótima semana para todos nós